Barão Doces, venda no atacado e no varejo. Pra você aí que trabalha com doces, precisa de chocolate pra fazer trufas, aqui na Barão Doces você encontra tudo, sempre com o menor preço e uma variedade. Como você pode ver, incrível. Aqui na Barão Doces eles trabalham com artigos para festas, artigo pra sorvete, artigos para churreiros também. Pra você que vende hot dog, tudo aqui também pra você fazer na venda do seu hot dog. E artigo para trufas, pra você que faz ovo de páscoa, trufas em geral, chocolate com o menor preço. Lembrando que tem cliente, né Vanessa? Inclusive comprava em São Paulo e agora compra aqui na Barão, né? Olha, é só você correr pra Abraço e aproveitar ofertas especiais, as mais variadas marcas e os menores preços do ramo, da região. Aqui pertinho de você, na cidade de Mauá. Anote o endereço, Vanessa, passa o endereço pra gente aqui da Barão. Venida Barão de Mauá, 1029, em frente à Praça da Bíblia. E o telefone? 4544-2265-4516-1803. Tá aí a sua opção pra comprar doces, pra revenda, no atacado e no varejo. Aqui, Barão Doces, na cidade de Mauá. Vem pra cá conhecer.